Ou ela é a mãe do Slender, ou ela pode ser a mãe da mulher que casou com o Slender. A gente não sabe. Pode ser, tipo, a mãe da mulher. A mãe da mulher... Ela pode ser ou a mãe do Slender. Mano, você tá pensando no que você tá falando? E aí, galera, beleza? Aqui é o Arthur. Tchau, pessoal, mais um vídeo. Hoje, meu irmão, que estamos aqui no mapa da Granny. Lançou o jogo 3 agora. E estamos com tudo com o mapa da Granny no Roblox. É, Roblox. A gente trabalha com Roblox aqui. E aí, meu irmão, que é de madeira? E aí, meu bom? E aí, minha madeira? Vamos fugir da casa da vaga. Temos que fugir, né? Ó, o que é isso? Tem uma piscina aqui, tá? Não pula na piscina. Olha, eu vou conversar sobre isso, que ela quer o seguinte. Não pula. Antes de gravar o vídeo desse vídeo aqui, a gente tá tentando gravar essa parte aqui. Só que eu morri feio, porque eu tô aqui na piscina sem querer. Ninguém me avisou. Se tivesse... Mano, eu morro na piscina. O raio pulou na piscina. Mano, é bom avisar, né? Não pula na piscina. Ih, a gente tá vindo, meu. A todo custo, não pula na piscina. Ai, meu Deus, ela tá vindo, ela tá vindo. Não vai atrás de mim, não. Fala atrás de tu. Fala atrás de tu, meu. Fala atrás de tu. Vou abrir a porta aqui, meu. Quem é a vovó? Quem é a vovó? É o Alisson, alguma coisa. Ok, beleza. Achei um martelo. Achei um gicário, meu. Preciso gicário aí. Achei uma tábua. João, vai pra trás da casa, que ali tem... Qual casa? Casa normal ou o cileiro? Nossa, não. Eu vou pegar o... Eu vou pegar a besta. Vou pegar os dados tranquilizantes. Vou meter na vovó. Pera aí. Meu amigo. Pera aí, pera aí. Porque é muito longo esse mapa, então tem que ter cuidado. Tá, e tem 17 minutos, dá tempo. Cuidado, tá atrás de tu. Tá bem atrás de tu. Tá muito atrás de tu. Então pega um... Corta o caminho aí. Tô tentando pegar o dado. Pera aí, pera aí, pera aí. Corre que ela tá atrás de tu. Tá tipo, coladíssimo contigo. Se tu virar, tu pode até morrer. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá, eu tô calmo. Não tô. Ah, tá. Pera aí, é porque ela tá na mesma. Você tem ela? Quantos segundos? Não sei. Eu tô errou. Tá, tábua, tá. Tá, sei onde é, sei onde é. Tábua tá por aqui, velho. Marcaria a tábua. Tá bom. Não faço ideia como chegar lá. Casa, casa principal. Tá, tá na esquerda, na esquerda. Vou lá, eu vou lá. Não olhei lá ainda, tá? Eu tô indo, eu tô indo, pera aí. Eu vou ir, vou ir, vou ir, vou ir. Achei a screwdriver. Ai. Calma, fica com a screwdriver e ele vai pro celeiro. A gente precisa. Tá, eu vou, eu tenho uma chave vermelha. Eu vou deixar perto da porta, pelo menos. E tô indo pra casa pra ter acompanhado. Ah, a chave pegou já, né? Peguei, peguei. Tô indo pro celeiro. Tá, 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 vai, vem. Ela atrasou? Tá. Tá não. Tá não. É porque ela tava na casa, eu despestei. Ah, tá, 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 ela despesteou ela. Beleza. Joguei a chave perto da saída. Vai ser louco, como eu tô falando? Loucura no celeiro. Ah, tem um key card aqui, hein? Eu joguei ele aqui, eu joguei ele aqui. Ah, será que é aqui mesmo, velho? É, foi. Ok, cadê esse crudave, João? Tá levando, tá levando, tá levando. Bota aí que eu vou levar a chave do carro. Abrimos. Tem uns fios aqui. O appliers, appliers. Fala pro Shrek, o Shrek tá com um negócio. Eu não consigo falar com ele. Ai. Tem que levantar o cara, ela deu um tapa no cara. Tem que levantar ele. Tá, 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 vai lá. Tu, eu tô atrás de mim agora. Beleza, eu tô com a chave do carro. Volta e bota a chave já na porta. Ela tá atrás de direto, dormindo ali. Então eu vou contigo. Vou botar a chave aqui na porta. Válvula, tem uma válvula aqui, João. Sim, essa é a válvula. Quer válvula. Pra piscina? Boa, boa, boa. Bota lá, eu vou botar a chave aqui na porta pra gente ir pra piscina. Ela tá perto de tu aí, mu. Ela tá perto de tu aí, mu. Filho, esse é meu último ato. Não, que último ato? Você vai morrer? Talvez. Você é muito nova, não faça isso. João, tirei o veneno da piscina. Já pode ir? Certeza? Sim. Tá bom, eu vou então. Dá uma volta na casa com ela. Tô dando. Você entra na piscina com ela. Pode ir pra piscina. Ela tá na piscina. Não dá pra ir, não. Ela tá vindo atrás de mim, mu, eu acho. Tem que pegar um martelo, João. Por que ela tá invisível, véi? Não sei. É o poder da válvula. Tá, mu. Ó, pega lá, Val. Ela tá campeando na piscina. Tá, eu vou tentar pegar o martelo. Mano, o Shrek, ele tá com uns fios, véi. Cortando de fios. Ele cortou, ele cortou. Boa. Ele cortou. Ele acho que abriu uma passagem na esquerda ali, mu. Cara, eu vou dar o Kikari, véi. O Kikari eu acho que é importante demais. João, eu vou pôr uma desgraçada. Me ajuda, eu vou morrer. Pra na frente da casa, na frente da casa. João, sabe que ela vem? Ela sabia que eu ia descer da casa por um buraco. E aí ela ficou me esperando embaixo desse buraco. Meu Deus. João, eu vou morrer. Ela tá campeando na saída, mu. Já era, morri. Você tem algum item? É o meu pe... Não, tinha nada. Mas tinha um martelo ali em cima, viu? Do lado de fora da casa. Meu irmão, tá campeando, véi. Girando. Ela tá girando ainda por cima. Pode passar de mim, trouxa. Vai, vai, passa. É, campeão não vai dançar daqui não, porque é muito devagar. Ficou cirrado até ficar calado, mas é muito devagar. Poxa, eu passei, passei, passei. Ih, ela derrubou o livro. Ah, derrubou, derrubou. Tem flecha ali na beixa, mu? Não. Mas você pode montar, mano. O check tá somando ali o cara que derrubou. E a chave de quem, mu? Eu não sei. Você tem que pegar ela pra saber. Tá, eu vou dar a volta aqui. Tem como saber pra aquela? Quando você pega, aparece o nome. Tá. Tô vendo voar. Cara da piscina, trouxa. Se enferrou, não tem como pular? Ih, tem como pular sim. Meu Deus. Safe, ski, safe, ski. Coffee, coffee, coffee. Morrimos. Piscina, piscina, rápido. Ajuda, ajuda, ajuda a piscina. Tô falando pra eles, tô falando pra eles. Não. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, vai aí, que legal. Aqui, xeréque, aqui, xeréque. Seja um herói, xeréque. Tá fechado na tela, como é que funciona? Ele vai levar uma aporretada, só pra te rever. Dá mais muito? É. Morreu também. Ai, meu Deus do céu. Cara, foi muito difícil, velho. Bom, galera, outra partida agora é o mapa da Granny mesmo. O famoso mapa. É, agora a gente consegue. E esse mapa é apertado, viu? Já aviso logo que ela tá lá embaixo. Meu Deus, mardeira, mara. Não sai, não sai, fecha a porta. Meu Deus. Arvore case tá vazando. Ai, meu Deus. Esse guarda, ó, você viu que esse guarda morreu, né? Pode sair, pode sair, pode sair. Pra que que é o bife? Pra comer. Ela tem um cachorro? Tá, achei a chave verde. Cara, é difícil pegar a chave aqui, né? Fico brava com essas... Chave da casinha de brinquedos. Pronto, tirei as madeiras da porta. Fiz minha parte. Deixa que me ver, vai sair agora. Chave da Playhouse. Oi, meu amigo. Você sabia que a Granny, ela é a avó... A avó de quem, mano? A avó de quem, mano? Que eu tô preso aqui. A avó de quem, mano? A avó de quem, mano? A avó de quem? A avó de... Ai, vai, fala. Ok. Ela é a avó da filha do Slender. O que tem que ser visto, mano? Ué, nos outros jogos ela tem Slenderina, que é a neta dela. Ela é a avó de quem? Da filha do Slender. Então, ela é a mãe do Slender? Não. É. Ou ela é a mãe do Slender, ou ela pode ser a mãe da mulher que casou com o Slender. A gente não sabe. Pode ser, tipo... Ai, da mãe. A mãe da mulher... Ela pode ser ou a mãe do Slender... Mara, você tá pensando no que você tá falando? Aham. Ela pode ser ou a mãe do Slender, ou ela pode ser mãe da mulher que casou com o Slender e teve a Slenderina. Tá, vou falar uma coisa pra você. Eu peguei uma tábua. Ok, caí no banheiro. Meu Deus, eu tô fazendo merda, velho. Mara, pelo amor de Deus, olha essa porta, velho. Meu filho, eu tô indo cortar... Eu tô com uma tábua de madeira, velho. Não sei o que eu faço com isso, velho. Pelo amor de Deus. Cortei uma melancia. Weapon key. Tem uns armários aqui. Peguei a chave do armário de armas. É uma coisa boa isso aí, né? Tem uma chave, eu tô no último andar aqui da casa, tá? Tem umas ferramentas aqui pra encaixar, quatro buraquinhos. Não sei o que eu faço com isso. Engrenagem aqui. Ah, meu Deus, não pode ser. Ah, olha, aqui em cima é muito grande. Eu subi no último. Aí tem que atravessar um lugar, é um buraco? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo a porta, sim. Eu já vim aqui, Mara. Ah, bota, bota, bota! É que tem um buraco. É o buraco. É eu que abri esse buraco, é uma armadilha. Não é a madeira, não. Não dá pra pular sem a madeira. Eu pulei aquele buraco sem a madeira. Mas eu nem pulo, meu boneco nem pulo. Ó, o cofre tá aqui embaixo. Mara, cofre. Do lado da porta, eu preciso foco aqui. Meu boneco nem pula. Quem disse que eu tenho a chave do cofre? Não, é cofre não. Oh, meu Deus. Que bagulho difícil, velho. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Você veio contigo. Achei a arma. Achei a besta. Tá, atrás de mim, atrás de mim. Peguei a besta. Dá nela, tá aqui embaixo, onde tá a melancia. Aí fora, né? Pera aí, Twin. Porque eu não pulo, mas... Meu Deus, eu quase me lenhou. Tudo lenhou. Oxi, que não sei se você não viu, eu. Cara, mas tem a busca de mim, eu e você, velho, pra fazer isso. Uma chave de fenda, amor. Chave de fenda? Quero ver você. Screwdriver, screwdriver. Vem aqui no Twin. Twin? Embaixo? No Twin. Então, Twin, então. Tá, não. Quero ver o Twin. O Twin que a gente conhece. Tem uma sombra aqui, é tu? É tu? Ok, volta, volta, volta. É lá, é lá. Meu irmão. Ela tava aí, meu. Ela tava aí, meu. Se eu não me engano, ele é aqui, vem cá. E nem vê essa passagem. Eu tô aqui. A chave do cofre. O cofre tá aqui, meu. Abri. Canta e... Corta aqui, corta aqui, corta aqui. A folha da madeira? Não, aqui, menino. Cortei. Foi? Ok, vem comigo, vem comigo. Vem comigo aqui. Cara, a gente fez bastante coisa em menos... Em 30 segundos do que fez em um vídeo inteiro. É, meu filho. Eu tô só pegando informações, ó. Seguinte, tem uma chave especial aqui que eu não sei onde bota. E logo aqui em cima... Vem cá. Pega esse negócio aqui pra botar lá fora. Eu tô com a besta pra casa, ela venha. Pode pegar o negócio aí. Eu não... E é a screwdriver? Não precisa mais. Não, e o cabo... Não, né? Pega aí, pega isso aí. Peguei, peguei. Vamos lá fora, lá fora. Tá, tem uma chave ali no chão, você viu? Já usou? Ai, meu Deus. Tem muita coisa, filho. Tem um cadeado lá fora, mãe, nas portas. Não sei se você viu. Vou dar tiro. João, errei. Errou o que, mano? Cadê? Não tô nem vendo. Meu Deus. Tá, como é que eu sou posto aqui? Bota aí, bota aí. Rápido, rápido. Gira. Como é que gira? Como é que gira? Eu não sei, velho. Eu sei que dá pra girar. Não sei. Vamos mais sair daqui antes que ela volte, né? Tá subindo? Não tá subindo. Não sei se tá subindo. Ela voltou. Tá, tá aí, tu vem. Rola ela aí. Tá. Eu te salvo, te salvo. Ela sai de cima. Como é que faz pra te salvar? Segura aí, hein, mim. Eu tô tô vendo perto. Ela vai vir aqui na minha cara. Aí eu vou te dar um grito. Vai, vai, vai. O poço, muu. Tá. A gente já botou um negócio pro poço. Era pra gente conseguir girar isso aqui. Procura um spotzinho, um pontinho que não dê pra ver. Bom, enquanto você tá aí, eu vou olhando outra coisa. Pra gente... Meu Deus. Pra dentro do Twin. Tô rolando ela, tô rolando ela. Acabou uma coisa, você me encheu. Ah, bicho, acabou a bola? Acabou a bola, bicho? Acabou. Aí pelo menos não entra um Twin. Porque se ela entrasse aqui, meu amigo... Tá, eu vou pro segundo andar. Tá bom, a chave corre... Por que a gente tem um bife, velho? Não precisa pra onde é difícil, muu. Agora aqui dentro, ó. Tá vendo que tem umas coisas? Tem um samara aqui na cozinha. Por que que tem duas portas? Porque a água é clara. João, a chave especial. Você sabe onde é que tá? É, tem a chave no negócio lá que talvez precise, muu. Não, filho. Aquela chave que tinha quatro entradas. Você sabe onde é que tá? Não, não. Nunca vi. Nesse mapa é o mais difícil do mundo, galera. Não tem como fazer isso aqui, não. Eu encontrei a saída. Eu encontrei a saída. Dá pra fugir agora? Não, né? Mas, basicamente, Jay. Eu preciso da chave especial. Pegou? Não, não tem não. Quem é esse lobinho, velho? Que lobinho, muu? Tem um lobinho aqui, velho. Lá na escada. Tem gente viva que tava escondida no armário esse tempo inteiro. Eu mereço. Chave do Playhouse. Será que é aquela chave? Mara, não tem como ninguém é isso aqui, velho. Vou pegar a chave lá que eu ia pegar. E vou abrir o negócio lá em cima. Tá bom. É, tem a chave do Playhouse. Mano, será que... Teve abrir isso aqui, velho. Eu acho que é lá fora. Abriu, é isso mesmo! Nice. Que mais, Flávio? Engrenagem, muu. Precisa duas engranagens aqui, tá vendo? Eu tenho uma. Tem uma na porta de entrada da casa, muu. Acho que não vai dar tempo. Ah, a gente tá aqui. Morri? Tem uma aqui. Tem uma aqui no segundo andar. Você tem alguma? Morri! Tô na foca, muu! Meu Deus, ela te matou? Derrubou. Eu posso ir? Ficou em pé ainda. Dá, dá pra vir, hein? Mara, 50 segundos, Mara. Você vai fazer o que que você vai fazer? Eu tô indo, Mara. Eu tô indo, João. Eu vou salvar a sua vida. Não, isso aqui é impossível. 50 segundos pra salvar a sua vida. 40, muu. Aí você sai o pezinho e eu pulo telado. 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 O bife é pra aranha. Ela tem uma aranha. Eu não sabia. Mas, galera, espero que tenham gostado. Me gostou, like aí embaixo. Ficou muito pro canal. Grava o que você viu desse vídeo. Valeu, beijos e até mais. Beijo.